...e parte ambiental, vou apresentar alguma coisa, talvez, com o Ministro da Agricultura Pública, também. Sou o nome do Ministro de Florestas, com a intervenção do Diretor-Geral de Floresta, que, em turno do Brema Mané, Brema Cubano, ele também, na vinda, pelo remate final, naquilo que tem haver uma moratória parcialmente elevatária. Com previsão, ministro, e presidente, todo o vosso nome é que eu vou usar a Comunidade de Obrigado. 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 E não registraram, nos últimos dias, muita especulação e desinformação, que, para nós, em Maduro, são quatro alunos ativistas, administristas políticos, jornalistas políticos e as governantes que recebem o decreto que é aprovado no Conselho de Cristo, no dia 8 de outubro de 2020, que, para a sua essência, trata-se um levantamento parcial, que não trata como um decreto e um resíduo especial para a exploração floresta. Primeiro, eu falo aos comuns, é uma moratória pelo decretário do Conselho de Ministros. E, diferente de uma moratória, aliás, no mercado do governo, fazendo em 2015, o decreto foi-me abate o corte de árvores. Por que esse é um decreto que, estudado bem, o que é feito, soma, com o interesse político-publicitário, mas com o interesse de regulamentar, como a canopoli proteger. com algumas espécies ameaçadas, com algumas espécies ameaçadas, ou de extinção, e com uma canopoli ultima explora racionalidade no recurso florestais. A soma que eu falava aliá, dite que não é constata, que acontece aliás, é dite que se comar, é uma oratória que eu fazia em 2015, e que atreva um impacto positivo na proteção e conservação de uma floresta. Invisível, como há, que nós que o brasileiro preocupava mais com gaios financeiros, com permitir, ou dar o permitir para a floresta ser desvastada, de qualquer forma, só porque o governo está planejando. Me dá um coração para olhar nas redes sociais. Um jornalista que entrevistamos, que ele inunda os que por isso, no meu papel, de acordo com dados do Conselho Técnico do Estado, estou falando mais de 90 mil metros cúbicos de pó de sangue explorado no alto daquela terra. Aquele ano é dado, os que me tenham, de 496 mil, de sumacomônia, que serão prescritas por aqueles jornalistas, com inúmeros irresponsáveis por aqueles jornalistas, que, tanto mais como há, e quer fazer mil recuperamentos visíveis, durante cinco anos. E, diferentemente, com o ex-governo, do antigo, que fazia manga de ações de mil recuperamentos na terra. para falar menos de um pés dado diretamente nas finanças públicas. para falar menos de um pés dado. Se ele explica, se pode agregá-la lá no, se outro tipo de poca está aí, se é o caso de lá no. Mas, apunta, um é que estava, que jornalistas, ou que ambientalistas, que jornalistas, que jornalistas, ou que estavam aqui governando, se governaram aqui na altura, que podem abatir todas as leitas. se movais ainda por elouros, na avenida, na outra região, ou não, em mobiliários, e de natura, 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 canto. Olha que moratória seria, olha já. Tanto, és as peças que não está puxando. Suma que você me comanda, e entre as suas dinheiras, venda de maneira que primeiro, em 2015, que continuam vendendo, não, 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 depositaram uma conta necessária. Olha que dinheiro, olha que morro. Sem ganhar, cerca ou mais de 2 milhões de bancos servais depositaram, na conta do mercado, mas, que pericolhado ali que vai. Porque aqui tem uma aplicação concreta no terreno. Onde é que é aplicado? Onde é que está mais aberto? É jornalista. Olha que tem um conhecimento dessa. Só que o palavão do início, em banal, comandante, conta, não tinha conclusão, como é? Não é o curso de me explorar na sua nacionalidade, para bem no meu conhecimento, para bem no meu conhecimento. Não comecei a estudar. Fazer trabalhos como técnicos, tanto no início da cultura, como no ambiente. Eu trabalhei arduamente. Eu fazia tudo o levantamento, se necessário, para aprender. Eu tenho que tomar os risos, com responsabilidade, decisões sobre como é que eles falaram no matos, para que eles provaram sua característica, sua característica, sua característica. a Alemanha comentava para o seu passado para o antigo governante, quando eu não falava de um milhão de plantas, de um milhão de plantas, de um milhão de um mundo, outros que abatou que eram papéis de cemitérios, cemitérios que destruíram, indientes que descuíram a realidade, informações que até nem, que até correspondem que querem. Não precisa tomar atenção para indientes culturais, e bom para eles que governam. o que é que não explica a clave, onde é que o dinheiro vai se dar na cota de desenvolvimento de força, onde é que vai. Não é falar hoje de cerca ou mais de 2 milhões de francos. E hoje, Direção-Geral da Floresta, do Departamento do Ministério da Agricultura, deve funcionar sem dinheiro. Não é superar o apoio do Ministério da Finanças, mas por imprimir o conto da atividade que, invisível no terreno. Se alguém tem dúvida, vai para o setor do Messorado, e busca as zonas do mundo, e busca outras zonas noia, e vai viajar noia, plantas na semiárida, no condão. Mas, sim, é isso. Por dificuldade, mas, os quadros desse Brasil. É só que 2 milhões, onde é que é? E, por assim, agora, fica claro. Somado a uma das nossas mãos, caro de finalidade de recursos, como o terreno tem. E pode mudar. Aí é mais provável, pode mudar como o terreno. E a nova, no Capulí, se recupera. No potencial, madeireiro, está cerca de 100 milhões de metros públicos. esses dados técnicos no terreno de serviços florestais. Apesar, em nenhum momento, não tem crítica, mas o Capazinho, inventar e florestais para confirmar, não está perfeitamente na boa, e não está perfeitamente na boa, não está perfeitamente na boa. Mesmo que o Capazinho, o serviço florestais, só não funcionar, é só não fazer isso, é ter mais ou menos ideia, de cálculo do potencial, de acordo com o nosso mercado. Suma de uma nota, pense-se na economia, não tem que controlar a família, e pararam, empresas da madeireira, vou por imaginar, e pararam, nunca criaram condições, de como é que poderia funcionar, e deixaram ele funcionar, como é que disse. Ele tem que buscar formar, mas não para a bolsa. 1ª ação, mais ou menos, entendeu 600, também. 2ª ação, teriam mais ou menos 600, não é mesmo. De 12 ou 14, serão sós, de 12, baseio de legais, de 12 em quantidade, mas será conforme, terão funcionários. Ou por imaginar, canto famílias, que o público não desemprego, tudo é a nossa estudar, para que ele tomam decisão, de acordo com o interesse nacional, mas respeitando disposições de síntese. É o meu curteiro, igual. Então, o decreto, que eu aprovava, no Conselho do Ministro, dia 8, é, de acordo com os dados de serviços universais, e constatando 14 espécies, estão ameaçadas, ou, alguns, um ou outro, estão em via de extinção. do plano, que os agentes de serviços universais, estão em via de extinção, e falam com o mar, aliás, vamos ensinar contra vocês, que pode sangue, pode carmão, oiaba da água, esteja em extinção, oar o ar da água, oar o ar, oar o ar, oar o ar na água, oar o ar na água, 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 E o Conselho Técnico para a Comunidade de Roussa tem falado com ela. Neste 14 POC-MAs, que é o indivíduo explorado, mas está salvaguardando 12 espécies. Eles dão a força, o pós-carbão, que tem a utilidade interna, tanto os mobiliários que não precisavam de casa, suba para o carbono que não precisavam de uma cozinha, não quer proibir eles a 100%. Eles levaram um corte para a exploração, para o consumo interno, mas desde que dão o tratamento, ele transforma-lo devidamente em E-classes. Vincar, praquete e tábua, de acordo com o que foi o Estado, e pude exportar quantidade ou cota possível de transporte. Esse é o problema de crédito. Diferentemente do que que sai na rede social, mesmo um pouquinho de jornalista, que aberta números, que abri cavara. Não quero falar sobre o pós-sangue. Pós-sangue proibido, mas ilimitado e restringido, forma de explorar, na quadra de 14 espécies. Mas aquilo das espécies, que estão ameaçando a extinção, sumados por mitos, que assim pode chamá-lo, por conta de úteros, que estão ameaçando, de acordo com o cota estabelecido, e por isso, para o consumo interno, suma para a exportação, mas no regime de transformação do local policial. Tronco, pranchas ou chassos para trabalhar. Que é por isso portanto. Mas tudo é também determinado ou classificado no comunicado do governo em 2015. É esse caminho. É para o melhor caminho. Também é um comunicado que está proibido de corte do grupo. Que tem nenhuma regulamentação, nem que tem aspectos salvadorais de acordo com o momento atual. E dentro de mim, pega aquele, depois que está perseguindo, ele quer criar condições de perseguimento, nem que não. Mas, a não é nocautelar, nesse decreto, há um aspecto que já permite uma exploração racional. Bota um dado, suma que é para o combate, e o autorizado bate. E o autorizado bateu, mas com condições. Vamos falar com nada. Suma o capo pulido e proibido também. Usa a motocela na mata. No decreto, para proibir com nada. E o autorizado são madeireiros credenciados, madeireiros certificados. Aqueles que têm licença, aqueles que têm condições. Para cá, que condições? Para cá, que é o autorizado? Para cá, que é o autorizado. E mais fácil, vou controlar 12 ou 14 razões. Vou controlar milhares de motocelhas na mata. Querem ter licença. Querem pagar um posto. Querem tomar atório. E para os indicar cofres. Para além de para os indicar famílias, empregos de centros de famílias. E para os indicar cofres de estado. Mas nós, para polirem a entrevista, cofres de estado. Nós autorizaram aquilo de empresas que não era controlado. E tudo. O motorizado apanharam na mata. E sofreram consequências necessárias com o meu colega. Porque o que é que eu fazia? Porque me falava, irmão. É empresa madeireiros que por lá não está só, aberto por lá. E vai, mas não acorda na mata. Primeiro, não tem que prestar muito. Primeiro, não tem que apresentar um contrato de gestão. e de aprovamento de forçado. Um plano de ordenamento e de aprovamento de forçado. Eu tenho que apresentar uma utilização ou licença ambiental por Bussuara. Eu tenho que apresentar carérios de encargo de que curava-se. E outras condições. Este é necessário com tudo o rigor. O tudo o rigor. D'acordo com que os professores. Quero dizer, a boca põe e corta. Aposto que ele é cortado e o cara nasce. Que essa é uma obrigação. Mas antes daquilo acontecer, que 12 seleções, 14 seleções, ele é chamado ao ministro da leitura, ao ministro da leitura, ao ministro da leitura, com a equipa técnica de floresta, com a equipa técnica da leitura, e não é o único que ele tem 12 ou 14 seleções. Para falarem de escumar, vou ter que recolher a sua situação. Primeiro, vou ter que mostrar licença que eu vou também botar a pera na pera. Tudo. Suporte legal que eu tenho. Vou ter que mostrar boa conformidade com o físico. Se eu vou ficar com eles, vou ficar com ele a condição e operar. Essa, quando aquilo que eu não estou fazendo, ele está a levar revisto, tudo as condições. Para saber como é que ele vai parar e controlar o que ele vai ficar indiscriminado. Mas não vai parar com ele. Os recursos são nossos. Os recursos são nossos. Para vender economias do país. Para vender nossa população. Mas de forma controlada. Dentro do ponto de vista, não vai parar com ele. Mas não pensa que o governo está determinado. Para fazer controle seguro. Não sei como é. Pergunta para quem passa. Ele não está respondendo. Ele não está respondendo. Ele não precisa. Não precisa dar aliança. Mas, de qualquer forma, não tem mais atenção. Então, ainda sei. Um dos passos. Inútil do ministro. Porque tem gente que está a falar com o mal. E tem relatório. Digo mal, posso acabar no mal. É verdade. Tem relatório que não posso acabar. Mas, acaba de localizar. Como é que tem posse. Ele é na mata. E onde é que é localizado? Que ponto? Porque é posse. Que corta na manhã. E, como é que fala? É perigoso para a nossa floresta. Porque o combustível que está lá. Ele é que pega fogo. Ele é queima na mata. Ele tem que tirar. Ele tem que tirar. Mas, o que é que não está a chamar atenção? Ao trabalhadores florestais. O BBNA. Ele tem que tirá-lo de acordo com a lei. O que é que ele tem que tirar? Fora da lei. Que lei é responsável. E nem ministro da cultura. Nem ministro da ambiente. Nem ministro da estrutura da companhia. Da companhia. Ao serviço da companhia. E vamos para isso ficar claro. Porque, e tem normas. Quem que gere. Na floresta de ministro da agricultura. Através de serviços. Quem que gere. Serviços. De proteção de ambiente. E ministro da agricultura. E ministro da agricultura. Mas também. E tem o. E tem a. E tem a. O. 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 é relativamente a que não moratório, não moratório que tem como objetivo, como é que eles dizem, lhe pôr um negócio e falar para a gente, vá cortar a bata de bandana, e proibir o bata, não é cortado, que é necessário a casa, é proibir o bata, não é cortado, ou jornalista Telenúvia, mais que cortado, tudo é cinco anos, está com maior gravidade, e o que que fazia de 2012 a 2014? Vindo Telenúvia, agora, que bagalho? Não vai pagar no Orocúcio, não vai pagar por explorar, mas se não explorar, não vai pagar por explorar, e é obrigatório o repugnamento, um dos condições, chave contra a minha licença, e ir a fazer de expressões, ir a fazer de bisturias, ir a fazer de seguimento rigoroso, também é uma governa que tem que conhecer a distribuição de serviços florestais, serviços de ambiente, meios, é onde tem um acompanhamento rigoroso. Enquanto que outro governo, que os governantes e ambientalistas políticos, os jornalistas políticos estão apoiados, caçaram de ouvir, como aquelas cruzinhas. Mas não pedem a soma que um falava já, na repitida, é baixo um deles, que dinheiro do repugnamento vai gastar, onde ganhar. O que não precisa de que dinheiro, chegava certamente na sua porta, na casa, e ainda não é para não poder conduzir o repugnamento. Em qualquer momento, a direção geral está zero. A minha intenção não é virada, está fora de... 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 e inundação que a política em si não é incapacidade de recuperar, não fazê-lo. A maior maioria, a maior maioria, a manga de bulanhas de Maduro, é vez de marém alta de 16, 17, 18 anos, que quebra manga de bulanhas, e algo se vai tomar conta da cultura. E não é por risco, se tubaca tuba, seis, sete dias, com sete densidades, que bulanhas, a cultura. E tem bulanhas que é mais na maioria da cultura da vida, e a rosa dá também, infelizmente, bulanhas, inundado. Portanto, não quero dizer que total existe, não quero ser bem cuidados, não quero dizer que precisava fazer um trabalho aqui. Mas o campo tuba é que inunda a balada antes do ES de Antónia, porque não está a balada. Quantos albares que inundaram? Porque tem uma maré em agosto, que foi esperada, inunda. no oficial, tudo no oficial, na Citério, a Europa é bem maior, agora vem um bocado lá, o que é a faculdade? Mas a entundência está provocando grandes estragos na cultura. Apesar de ainda falar com a catéria de cemitérios que há que é destruído, mas não me falam de índice, não destruí. Quase 300 toneladas de arroz, de bafão, de mangroque. Não destruí mais de 200 toneladas de mangroque. Não destruí mais de 200 toneladas de fusão, além de milhos e outras espécies como a história. E desde a independência até de catém ânimo, que destruí a quantidade de cemitérios que há. E a nós, não introduziu cada meta para o controle. Eu não me ensino a cooperar a cemitérios. Eu nasci e não trabalhava, porque teve ambício de querer a cooperar a cemitérios. Eu não vou fazer. Para que a gente ficar com calma? Você quer conseguir fazer babuça? Eu não estude filho de mim. É para que eu colaborar com a gente fazer junto. Em vez de fazer críticas. Porque às vezes sem informações, Estar no lado da Europa, O que é que sabe? 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 Não é papel de informação solar. A mim é aquele ambiente. Ele é calmo. Porque tem zonas que... Isso vai em zonas leste. As zonas onde é que... Onde é que é lá na... Lá na do Líbano. Que há... Н�o que há emagre. Cultura... Muito... Vamos lá com o Tuma. O que vai em outras zonas, que tem 2 anos. Com a que eu estou falando. a minha pedira licença do primeiro-ministro, para a função de visita com o representante do ano na quinta-feira, vai ainda zonas que o projeto jovem já trabalhou, falou de ouvir como a situação não vai, e que é que tem que fazer logo, logo, na mesma forma, na recuperação dos planos, ali no atividade social. Nisso, é de mais ou menos nos um, como se fazia, nem a primeira interação, na espera de uma grande volta, boa forma, e que Deus se curte a nossa dura vida. Obrigado. Muito obrigado, ministro da Agricultura, o ministro da Silva, obrigado, meus técnicos, técnicos e da Regulação Geral de Florestas que estão presentes, senhores jornalistas, e a nós, não tendo para bem com o mar, é bom para nos esclarecer com a unidade nacional e internacional também, relativamente à situação que tem que se achar no espéculo forte na rede social. A nossa história com o mar, que eu consigo, enquanto técnico, a minha defensor grande de Florestas, aliás, sempre me dá conta com o mar, vantagem comparativa com o que eu tenho também, no âmbito de negociações de clima e florestas. Se não é próprio de ouvir cada conceito de florestas, no âmbito do protocolo Kyoto, Guinei são mais de 80% do seu território e florestal. E não há de forma nenhuma que no Canabino compactua a distribuição de florestas. A base nisso é que é problemática retomar para não tratar, porque a sua maneira que o Ministro da Agricultura falou, e que é justo no terreno de recursos naturais, não vai explorar. E a mesma coisa que eu falo a gente, se não vive na zona costeira, que tem a pisa e manga, eu falo a gente com uma boa exposição de trapeza. E a nós, no princípio, é que é de ecocentrismo. É o que tem que ter, não recursos naturais, não vai explorar. No livro de explorar, mas de forma nacional. É o que manda. Essa parceria, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Ambiente, tem estabelecido ao longo desse governo, e de salida. Para não chegar onde é que não chegar, eu criado equipas técnicas. Se eu digo na mesa, equipa técnica do ambiente, e composto por instituições que têm de trabalhar nessa matéria de gestão racional de recursos naturais. Eu tenho o representante de IBA, eu tenho o manda de Matos, manda de Pós-Estanel, porque eles que é guardião de no áreas protegidas, eu tenho o diretor de Autoridade de Avaliação Ambiental Competente, eu tenho o diretor de Inspeção Geral do Ambiente. É trabalhar. Arduamente, técnicos do Ministério da Agricultura, concretamente, técnicos de Direção Geral de Florestas, que não chegaram nesse decreto que é aprovado no dia 8, na Conselho de Inspeção. Isso eu falei inédito, porque pela primeira vez no Sra. Direito, instituição responsável pelo setor do ambiente, associar com o Ministério da Agricultura, para eu definir o que é que não existe uma floresta. E como é que não pode gerir o junto? Uma coisa inédita, goste para a licença florestal emitida, e tem regras. E quem é emitido, isso não é que tem. Direção Geral de Florestas, é que tem licença. Direção Geral de Florestas, é que está fiscalizado. Goste não. Goste, antes de emissão de licença, tudo concessionários têm que apresentar uma licença ambiental. Técnicos do ambiente têm que fazer levantamento para receber. o que é que tem, o que é que tem, como é que ele vai fazer. Depois, tem uma coisa muito inédita, que tudo concessionários têm que apresentar um plano do ornamento florestal. Como a tribuna explora, se bucorta, como a tribuna refloresta, ou burre povoa. Está muito claro. E licença não é ser válido só, depois de passar trânsito do estudo, não é ser válido com o visto do Ministro da Agricultura, que está tutelado, com o visto do Ministro do Reambiente, que está fiscalizado. Não pense a começar com isso, é muito inédita. Por quê? E acabou que não é emitido, acabou que não é fiscalizado. E depois, fiscalização de etudização, não é possível para duas entidades. O BPNA está só, tutela em parte de Direção-Geral de Floresta, e de outra parte, de tudo que o Ministério do Interior, que inspeção geral ambiental. Que lhe dão garantia de comando. Tudo o processo, na fase, ainda direito. E a nossa Europa, primeiramente, é um aspecto ambiental, porque o Ministro de Agricultura, o papel vai no ponto geral, calcicência da sua moratória. e a partir do negócio, tudo ações de exploração florestal, não vai ajudar, em parte, o fundo ambiental. E o fundo do constituído, para poder ajudar, fiscalizar, tudo ações que têm a ver com exploração de recursos naturais. Há os outros papel de florestas. Amanhã não vai ver Minas. Não vai fazer de coisa hidrocarbonetos. E a Nona pensa como, não tem que ser o sério para nós mesmos, não pensa como ela tem que ser o patriota, porque ali não passa a situação de coisa, pois vi, não é tudo o patrinho. Escolas, água, carteiras que eu tenho, femininos, estuda. Que eu não tenho que mandar bem por de Madagascar, ou de Angola, se eu não tenho a nossa floresta, nem a gente só. Não para a política. esse desenvolvimento do país, que não não pensa a nossa floresta. E qualquer governo naquistana, na Coreia, seu objetivo, IPA, e desenvolve-se a economia, se o objetivo, sabe, IPA, explora-se recursos naturais, mas um dia, na conta, de forma racional. e a luz do ambiente, não está a acompanhar. Hora de falhas daquem, não fala de investimento. Não. Não acredito que faça isso. Porque, na coisa verdade, antes da exploração da cunça, não tem que emitir um parceria. Eu pude equilibrar a parte econômica, social e ambiental. Aquela que nós vamos aqui, eu mandando a linguagem técnica, de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a gente está nele com a prepara. É a mesma coisa, se não fala gosto, mas não descobri petróleo na cunça. Para a gente falar, não, vou cá por isso fora de petróleo. Eu estou fora de cristão. Ninguém que gostaria de ter em manos, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, porque o dia que floresce a danana, a nossa, a nossa, não vai sentir. E a nossa, vai permitir que a comandante, não adianta, não trabalhe junto, para não encontrar solução, e para tudo o que eu quero ter dentro do nosso país, vai transformar dentro do nosso país. Tipo, ministro, falei, é uma raza. E falar de uma moratória, mas uma moratória, simplesmente, sem a conselha do ministro, quando tem a palavra. E que é definida a regra, que é o papel de cada unção de nós, na gestão florestal. E que tem, segundo dados, com a direção-geral de floresta e de Coma, pressão contínua. Dia, sexta-feira, que não vai manter, o programa, dia mundial de coisa, com a alimentação, não teve oportunidade, não teve oportunidade, troquei a impressão, com algumas, representações internacionais, a gente. Mas, o ambiente, tem que ir na paz, e lá tem o ambiente. A mim, mato, que eu comecei a acordar. Quer dizer, informação que eu não passei, e como é, mato, não acordaram, e a dor da direita. Ninho, mato, que eu comecei a acordar ainda. Eles estão no trabalho, a hora do trabalho, acaba tudo. E não apresentaram as jornalistas, e apresentaram as agentes. E o ministro de Chavoso, muito bem claro, a minha veridade, que eu comecei a procurso técnico, como fazia, na área de coisa ambiente. E foi portador de bandeira de Guiné-Bissau, a nível internacional, mais de 15 anos, lutando, para a defesa de novo, coisa de novo para a floresta. Enquanto o ministro de Ambiente, eu tenho uma coisa, sem que não permiti. Eu preferi, não ponho a lugar à disposição, mas se tenho uma coisa, tem que não permitir, enquanto técnico, de área, que passe a tempo, e tudo, e enquanto homem próprio, porque a nossa, não fazia nada. E esse nome desse papel é a coisa primeira fase, não pensa com uma, não tem que deixar de um, diz muito, fazia-lo claro, não vem a entrar em contato com o CUSACITAS, porque, de revisão, e se denatarem de convenções internacionais, e tem que respeitar, tem que saber. Não quero nascer fora de lei, não é que ninguém sabe falar, não é? A gente não tem que trabalhar. O princípio, que tem norteado, assunção de compromissos internacionais, que nem precisam tomar, na matéria dos ambientes. Muito obrigado. Bom, gostei novamente da intervenção do doutor-geral de Florestas, mas nada, com uma grande acação. Acação, uma acação. É, a primeira acação. acação, não é? Acação. 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 Grande acação. Está bem, eu quero dar para a emissoração de sala. Bom dia. Muito bom que você está presente na sala. Com permissão do ministro da Agricultura, Padre de Cidro Gomes, e com permissão do ministro da Ambiente, Adriano Casamato. Com permissão de tudo que você está presente na sala. Não vamos te falar com desafios enormes, mas é importante ir atingir os resultados. A nós, enquanto cidadão, enquanto técnico florestal, na sequência de iluminação ou bem de mandação do governo, no dia 25 de março, nós assumimos direção geral. Não se vi com consciência de tomar direção geral para o resto da área. É uma direção que não conhece perfeitamente. Nós estamos lá desde 1992, e nós trabalhamos de 92 países, com sucessivos ministros e sucessivos diretores de raça. É só por si ter uma experiência vasta de Cidro Gomes. Alguns coisas estão com o Cidro Gomes, mas também alguns não. E nós não temos que ter mérito a sucessivos governos ou sucessivos diretores de raça. E verdade é o nosso papel no mundo de tecnologia avançada, no mundo de rede social, no mundo como declinho, e tem sempre prós e contra, e difícil de definir o processo certo. Mas só a verdade que nós servemos. Nós temos consciência tranquila, e não nos decisões que nós tomamos enquanto gestor de direção geral para o Cidro Gomes. E nós temos que falar com uma... Porque nós assumimos de casa a primeira coisa. Há sete anos atrás, sete anos atrás, sete anos atrás, que houve nenhum conselho técnico florestal. Isso nunca pude imputar responsabilidade a nenhum ministro ou talvez a nenhum diretor geral. Nós temos que falar aqui, situação própria que o país não vive, tendo em conta sobre o salto, os políticos que tem, estabilidade, corrompia que o país se dividia. E nesse contexto, a própria exigência de um determinado assunto fica tornando um bocado difícil. Porque programas com detração, e trabalho florestal, e contra o trabalho florestal, e metas de curto espaço, sempre de meio a longo prazo. O problema trata com vida, vivo. Mas onde há muitas coisas faladas, ninguém tem que entender imagens de tudo. A nossa, aqueles que conhecíamos a nossa educação, como a forma de experiência na sociedade, não entendemos como a nossa patriota assumir. E na todo aspecto, se for preciso, nós temos que ter uma vida para a medicina, porque o que não gostaria, o que não há. Felizmente, nós temos que contratar um ministro para ter menos ideologias iguais que a nossa. Nós falamos, não por ninguém, não por ninguém, não por ninguém, a nossa. Nós vamos fazer o papel, ou não por ninguém. O ministro é urgente convocar um conselho técnico forestal, que devem ter o máximo de serviços de forestal. Por isso, não há nada para fugir da regra. Não há nada. 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 Não há nada, mas não há nada. Vamos falar aqui do Carmoshtare. Lei florestal de 1991. O Congrado da República, na altura, é o ex-farticido presidente João Bernadette Vieira. Não há nada. Lei florestal para o nosso trabalho. E depois, vem surgir a lei de guarda nacional, simplesmente guarda nacional, que é um componente cacereado para proteger. Não é só a área florestal, mas tudo. Uma estrutura de estado continuada com a humanidade. Esta porta armado é livre e pulmerado para formar uma equipa conjunto para o trabalho. que dentro é, que tem que ir parte de guardas da alfândica, tem que ir parte de guardas costeiras, tem que ir parte que guarda florestais quando eu não convoco o conselho que tem um florestal, que foi sido na UAC a primeira coisa é que eu não exclui ninguém não falei que o conselho tem um florestal, é servindo de referência de união entre o FIC e o VINESA quando eu não convoco todos os diretores gerados tudo que passe na floresta aí muito que não apoiar a mil diretores gerados número 21 de novo, está na floresta de 92, a parte que tem que falar que o passe na floresta, como sendo da Sipriyano Kassama, tem que ter o Bernardo Brahim Amadio, está na floresta a primeira coisa, a floresta politica não tem que ter uma tecnicidade, está na floresta quando o diretor gerados que está passando tendo em conta que quem tem 100% de trabalho se tem que ter o mestre que está traçado se tem que ter resultado se tem que tirar alguém, pode ir para o alimento mas se nós nos guinés, que não tem que acelerar a pandemia, todo mundo que está tem que ter uma tecnicidade, pode ir para o alimento então vai procurar esse canaco e firma do outro lado não tem que reconciliar com os diretores gerados não tem que ter a primeira reconciliação entre todos os diretores gerados para depois não começar a avançar para poder ter opiniões consensuais e foi na WACRI de 13 a 15 no estatus normais não tem que ter e fazer o conselho técnico e isso negativo a nossa tudo para analisar para avaliar para não dúvida de que é que não podemos fazer a carta a pública nessa todo mundo de entrevista independentemente de área que tem o telefone para evitar fazer ação nos escritores sobre esse futuro empressário Por que não é! Conhecendo em 25 anos, o super bom Temos uma área de espéciezo... E para que isso brilha个 todo ages 16 setem de tempo Ou seja, aivre para a vida Vamos qualificador da décarta de 1 eu de 2015 e a finalidade da 1 ai de 2020 Tem dei morador da hora contínua a se carteira na vida Sim, benéfico, eu te ensino muita coisa. Porque eu te ensino mais mediatização mundial do que na prática, na essência. Porque a Lula teve sorte de ser ministro executado o Estado do Ambiente. Não teve sorte de estar na Panamá. Na conferência de Israel de Bolsa. Onde eu não estava sorte de estar com a manga de presidente exclusivo, ministro do Ambiente e presidente Juan Carlos Vargas. Não há importância de recursos para o Estado a nível do mundo. Não teve uma intervenção, não copiado. Mas não levou um documento importante que na prática que existe. Que é a implantação de um milhão de armas. Que não pode ser profanado, contado. Inclusive, não copiado. E que existe, não digo. O mundo é que é possível. Não fala com uma... E bom, não pense aqui na questão. Para ser patriota, para não assumir que a gente está falando de sempre, para não pensar que não cabeça que não é o próprio pé. Que é a capacidade necessariamente de tentar no máximo ser coerente com a cabeça. ou conseguir ser coerente contra as identidades. O que é que é decidido? E o que é que não falaram? Nós nos surpreendemos com uma técnica no Brasil. Mas não é tranquilo. Quem não deve, não entende. Não falaram, não ministro. O resultado do Conselho Técnico Florestal é esse que não vem aqui. A nível de votado e submetido a votação para fugir. Salve, é no outubro de presidentes que estão no Conselho Técnico Florestal e o obter só um voto da abstenção. Não, não é bom gastar. E que a falar de votação, se vota, se vota, se vota, se vota ou se vota, se vota. O que é que é que é que o Conselho Técnico Florestal é esse? O moratório está sendo sensível. Mas consideramos simples que é o técnico de forestal. Por um ponto que nós vamos falar como Carpo Cavana Matos, ele falou que o pôr de sangue é tudo. Mas se o técnico de forestal para contar, a maior presença de famílias que existe na foresta é o pôr de sangue. Mas sim, está na fase de ameaça. Está ameaçado. Que está na fase de extensão? A fase de extensão na Guiné-Bruns, é o único que a gente conhece que a gente conhece, é o que a gente conhece. E, aliás, a gente teve sorte de trabalhar em todas as empresas mais direitas na Guiné-Bruns. Nós estivemos na Búbara, na década de 1922, que é o milho e sete minutos, que era o diretor-geral de quem foi. Era uma empresa estatal. A gente teve sorte de trabalhar em todas as empresas. Só quatro. Tinha duas empresas estatal. Na altura, Armand Ramo, depois de ser o diretor financeiro econômico, que ele é o diretor financeiro, que ele é o diretor de empreendedor. Nós assistimos também todas as exportações que fazemos na Guiné-Bruns. A gente tem exportação na altura. O que é que as ciências que têm visado aqui? Era uma pôr de conta, era um pôr de sangue. Tal país que estava exportado em um produto suor, era Portugal. Aqui estava. Destino de Portugal. Era porto de Funchal, com porto de Funchal e madeira, parece-se. Estão aqui de Direction de Portugal. A gente tem que fazer a quebração da minha família. Aqui, o que éitsu são? A gente tem que fazer a quebração. Quebração da sua a ocupação. Elas são foram responsáveis de tudo o que servem da sua vida. Nós estamos. Quebração da sua financiera. É a única que o banco está fazendo transferência, através da LGV. Ou o total de a sua empresa. Quebração da sua empresa. O nome se fala com isso como a... O outro é que não disse de coisa de moratória. Não fala nada. A primeira coisa que eu vou fazer é não estancar a entrada de todas as guerras clandestinas na missão. Porque o único que eu vou dizer é que a moratória é sim senhor, e bem-vindo, e a próxima, eu vou tocar falando, verdade, mas se a mim falar com coisa e fubido, eu vou falar de moratória, que é provido para a porta de todas as guerras, sem excepção. Não é excepção de nenhum tipo de água. O moratório está decretado para todas as guerras, portas de arco de cabra. Portas de arco de cabra, é verdade. Carbón é derivado de quem? Lênha é derivado de quem? Essas excepções que passam, que é o interesse, que passam ser da indústria madeireira dentro do lição. Quer dizer, o que o moratório visa é exclusivamente o que é serreço? Na altura, ele tem doze serreço, e tem no momento que ele tem que visitar na direção, e conseguiram e doze serreço que fosse legalmente instituído. Daqui a dia dez, ele vinha subir na década de dois mil, que é parte instituída de serreço. E doze serreço, então que é um alimento que é preciso virar fora. Na olho, não tem barco, não tem manchavala, e não tem binda uma They say essas as linhas que, depois a essa a um alimento que está na parte de quem? E não tem maior, cêpa, a coração, que está na parte de quem? a comunidade, tem, tem a comunidade dentro da cidade. Quando a maniobra né, a comunidade e a comunidade dentro da leste. E aí tem ponte nova para lá, e tem um tubule. Seu campo daquele lado, eu não vou olhar bem-vindo, se eu vim para o sul, eu vou olhar o único sessão que está falando de fome, total de 10. E conseguindo aumentar 2 sessões, Marfranco com o campo de fome. Essa sessão estava sob controle de toda a direção geral do floresta. E está afetado na cada sessão 8 técnicos, que é o arquivo de licença para fazer seguimento de corte. E que semente de corte? Nós estamos comprando todas as regras mundiales. Assim, como técnico forçado na papel, eu vou cumprir o que é que dá. O diâmetro, a altura do peito, árvores, se eu não cortar, não cortar uma altura de 1,30m, 30s. Quer dizer, eu vou cortar assim para qualquer água que ele vai poder putrificar, para conseguir relançar. E também vou fazer distanciamento de árvores, como é que tem cortado. Esse geriu o que a Ginep Saúde, desde 2012, é que não conseguiu, é que não assistiu, é que nós trabalhamos com um técnico forçado. Em segundo aspecto, e arrobaçou por sangue, por visar, que é verdade, constrói ameaça. E quebraram todas as regras de corte. Simples, cidadão, passa a ser chamado trunqueiro. É o seguinte, mas eu vou falar normal. Sim senhor, depois de 2014, por eleição de presidente José Amaro Vaz, e por formação de governo com o Cubinho, depois de que eleição de tomar, eles caratá-lo é moratório. Eu vou falar que tudo está bem. Eu vou falar que tudo está bem. Eu vou falar que tudo está bem. Na altura, o ministro que passa ali, teve-me se forçar uma lenda que é malefato. Um comunicado do conselho de ministro é muito bom. Mas o bom não regulamenta o que é necessário dentro do tipo de carrega. Ele manda um documento, pega uma promissão, manda a lenda. E o cara, o que nós estamos falando de direitos de silêncio, ele é de silêncio. Ele é de silêncio. E o que nós falamos? Normalmente, normalmente. O que é que nós ensinamos? Consequência. Aumento de caralho de cidadão. Fuga de, 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 de receita de cidadão. Ninguém vai pagar imposto. E tem cumplicidade entre agentes técnicos de floresta e com quadras nacional. Para tomar dinheiro, para entrar no caminhão de tronco, na edição. Carpinteria se faz assírio, voaça e servaça. E as turmas são divididas em uma indivídua de capolim. Circunstância, apenas vivido, mas daqui tempo, antes de moratória, temos uma única carpinteria e na chapa de edição. O que é que? Por exemplo aqui nos anos, onde o apelo se torna em Duas Trãs, Têm milhações de – Bed right, ğini dizer – de um terreno em São Mateus – Têm milhares de gal punk de toc mother, E é students que vi no riesjam votarGH. Foi einiz, parava eu ir no isolamento. Natónych de Valatória seja totalmente indiferente. Existem em umaовали distância. Antes de mim de um mecánique de testing podem mudar. Todos então têm atenção sobre isso. Todas são as pessoas que želam de Deus, Uma ideia é uma cama de guarda para o outro, mas a moratória tem, a escala é pagada, a porta fica a porta, tudo com o futuro. Estou falando. Para mim não gostar de fazer isso. Mas como se a moratória tem um efeito de barcaria? Não gostar de fazer isso. Não assumir o currículo de vida é um risco, não ficar posto de ser fim. Não falar de diretor de serviço, de inspeção, nem um tronco que é na tradição. E não foi dúvida da nossa linguagem que nós aprendemos para o tempo de desculpa-nos. Porque eu tenho nem conta do contratismo, nem um tronco que é na tradição. A família, irmão, irmão, camarada, se ligada. Branco, não é caminho chegando para o primeiro passo? Sim, senhor. Dabou o bloco, não conseguem nem lhe pintar com o teu pensamento. Troncos que é na tradição. Dali, a coisa começa a complicar. Carpindelos, vai para a direção de a reforça. Sim, senhor, é por cada questão. Sim, o diretor, não vim de maneira de estar dentro. Não é por enquanto estar dentro, guarda não para, não tapada imposto. Não industrializa isso, está lá, mediante licenças, assim, o que é que é? Como é que não funciona a coisa? Qual a família, como é que não pagam, travidos. E como é que não faz porcas? Como é que não faz caro? Não tem um convênio definitivo. O que é que não perde, quando o titular de conselho, ele pega imposto. O que é que eles decidem? E a abertura de ser ações, mas com cota, segundo o que é cota, é de milho e gentilmente, como comprar ano para cada empresa industrial. Com essências custa totalmente por vir o cara cortado. E aqui falaram muito como eles cortaram em um tronco de livre para fora do país. Isso é claro. E aqui falaram como inamarcado para ações de livre para a visão. O que é para ações? Ficou naquela história de impassão, costa a costa, para tirar a costa de neve, para elevar o padrão. Não falaram maneira de não conseguir transformar o livre. De qualquer maneira, consegue o quê? Ficou na parquete e cabra para ações. Mas não retirar para ações. Normalmente, a tábua de quatro, para baixo, de vida, baroque. E aqui, por isso, ninguém pode transformar também o livre. Para levar 100% para fora. 50% de eficaz de livre no país para construir. Porque você não tem mesmo poder econômico, não tem mesmo potencial econômico. Você tem que ter dificuldade. Você não importa. É que apoiar as portas de ferro, de almino. Você tem que ter condições. Então, você tem que ter um recurso do nosso próprio. Ficou na parquete. Nós falamos, primeiro, nós não invocamos o artigo 56 da lei florestal. Que está acabando com todas as concessões. Agora, nós temos que visar durante 6 meses de incidência a todas as industrias de madeira. E que não ocupe as condições malas. Carriera brincada, de ciências ambientais. E pela primeira vez que nós falamos, nós não temos que trabalhar isoladamente. Nós temos que trabalhar com a vida. Nós temos que fazer estudos de impacto ambiental. Nós usamos que vai fazer estudos de vida. Nós temos que fazer estudos. Diante da mania que fazemos minhasadas. Não, 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 não. Nós precisamos trabalhar com o escritório. Nós precisamos trabalhar dentro do momento. Nós dizemos que num porção, não têm cuidado. Cadê está, está aí que trabalha. Temos que pagar seu salário, que está no gasto de calado. Nós temos que pagar o Ministério do Criançal da CELICA, que nós temos que pagar o Ministério da Criança da CELICA, ou ter um pequenininho de barrigueira. Inclusive, as pessoas faladas de patriota, têm uma pessoa de bíblia pessoal, que ela traz para o pai docus guidelines. Não é possível fazer inglês vermelho, que é uma comunidade domiciliana que não é possível. Não é possível. Por exemplo, foi conscientemente, com a clareza de como esse é o nosso país que não começou a viver em casa. E nós temos pessoas que não vão começar a fazer qualquer coisa. Nós fazemos um momento diferente. Nós fizemos filhos, 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 tudo, tudo. Outros cidadãos têm escrito gratuito. O Guiné-São não parece que é uma perna. Lá, o Pilar, o burro ali, a Margaria vinha entrar ali. O Marroco não. Então, desde a dependência do Guiné-São, não tem que ser feito em tudo e tudo. É um momento de fazer na Guiné-São. Cada um indício que nós temos ali. Jornalistas vão pegando, vão engolir, vão falar agora. É um momento de fazer ali no curso de Itália e Catim. Não é nenhum. Inclusive, os famosos parques. Os parques é só para ver na volta. É só volta. Entra dentro. Não tem que ser feito em tudo e tudo. Esse é o meu país. Mas não, não, não. Não tem que ser feito. Se eu ver aqui há cinco anos, Não tem nada que me trazer à existência. Eu vou para o której traquei. E mesmo o ver, ele vai estar ali no outro lado. Agora não, 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 não. Esse é o dinheiro. É o dinheiro. É o próprio, é o Dubai. É o outro lado. Não tem uma relação na região do Oito, 200 hectares de março. É velho. E não, para que a gente está na história. Fora de casa, para. Só a compra da compra. Esse dinheiro é o banco, esse dinheiro não, não vai aplicar no terreno. Mas em um momento não precisa de nenhum medo, não para. Último dia que eu não tinha, eu disse um pouco a pista, mas eu não quero. Para. Onde todos os carros se pegam na máquina, eles trabalham normalmente. Nós falamos que não é quando ele é velho, é tudo zona degradável. Não é certo, não é quando ele é velho, é tudo zona degradável. Para nós falarmos que estamos cuidadosos. E é isso que nós temos, unidamente, a nossa forma patriota, que é uma equipa completa, não quero pensar mal para a Guiné-Bissau. E é um momento que fica claro que não tem tido nenhum com licença de corte, aliás, decreto próprio não é que é por um lugar que ainda não tem bem. Isso é só publicado com o seu ministro, e pensa no cara que é nem um erro. De que nós escrevermos um comunicado, um simples comunicado com o seu ministro de 1 de abril de 2015, sobrepõe todo o leito para isso. Não cara que é esse que nem um erro. Pensa, não cara que é um erro. Nós não queremos paradigmas, nós não queremos paradigmas. Nós estamos abertos para qualquer coisa que seja a pergunta para não responder. Nós estamos abertos para nós, de nenhuma garantia, de nenhuma parte, como diz o Comissão Brasileiro Urbano, é um momento em que eu tenho nenhuma licença ou uma linha cotizada que vai para esse corte. Se eu não subscrever, alguns ministros que querem falar. Qualquer movimentação que vão odiar e que tem responsabilidade do Diretor Social do Floresta, que é o quanto é o titular lá, isso está claro e que é a linha de cima. Qualquer movimentação que o Politeiro tem e que tem responsabilidade, e não que a civilidade. Nós estamos trabalhando só por orientação de um ministro, mas nós mesmos, nós mesmos, nós mesmos, nós mesmos ministros, para que o Floresta passe a ter uma parceria sem o Ministério do Ambiente do Controle. E que eu insisti, nós temos que ter uma força de trabalho, que é que nós mesmos, que nós mesmos, que nós mesmos, que nós mesmos, e fazer as hibertas de trabalho, é que eu não trocaiante da nossa empresa e que nós mesmos, que é que nós mesmos questões são que nós mesmos, que nós mesmos, que nos dias não são soluzadas, que nós mesmos, que nós mesmos, nos milhões, que estão a respeito da suavida, para que a gente há solução. Para que eles não se tornassem a solução! E a solução também. Então, há um entendimento da sua empresa que tivisa com o centro. Não temos algo de acreditação. Nós mesmos nos EUA, nós temos todos os concisos que nos sentencios da sua companhia. Obrigado. 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 Bom, voltando a compromissos internacionais. O que na missão tem que ser um país que está cumprindo esse compromisso internacional? Não é porque a política toma compromissos internacionais. Depois não pula-se uma parte. Não sei de que país, de facto, que está cumprindo esse compromisso internacional. Nem é porque é de maneira. E tem uma salitina aqui, primeiro, na reunião que nós fazemos, que nós fazemos um relatório. Na que processo? A nós própria não penaliza. Até o Banco Mundial do Fundo Monetário Internacional tem um relatório. Porque os compromissos que nós tomamos. Inclusive é que citas. Nós fazemos que 30% do que vinha a altura na baiva para processos de reflorestação, recuperação dos projetos e inventários. A nós própria, nós vivemos de receber, pelo menos, alguns meios para poder, e recursos lá para poder fazer parte do nosso trabalho, que não está a fazer regularmente. São uma aniquilada corrupção. Corrupção atrás da finança. Uma maior essencial, né? E com uma contra pó de sangue passada da anexo 3 para anexo 2, e que tem nenhuma exceção. Se nós falarmos com uma exportação, inclusive de produtos transformados, nós não temos problema. O que quer dizer? Como é que tem um trabalho preliminar ainda que tem perdido? Talvez a nível de citas. Para contar como é bom. Tal tipo de produto, tal tipo de produto é necessário ou não. Caso contrário, que a gente não é bem tormenta, a gente não consegue exportar, barcos que levam aqui na madeira, não aprendido fora. Somente o que aconteceu, portanto, na pesada. Relativamente a citas. A gente pensa também como é bom. Um ponto focado, se quer dizer, único ali, daqui licenças necessárias. Que processo de licenciamento? Na própria regulamento, está lá com uma, é na parte de fazer consulta a outras estruturas de investigação. Isso tem que ser uma prática. Não pensa a gente se fazer que regulamento? Até economia que instituições. Precisamente a população de controle. Pensa como é a altura de modificar, pontualmente, que regulamento, nesse sentido de nomear instituições que deveriam fazer parte deste processo. Por isso que a gente vai acabar dando tudo aqui. O último ponto, só para me chamar a atenção, é necessidade de recursos. Então, na parte de, é sistema sinamontado, processos que não implica, e nem implica recursos para seguimento. Muito forte. Bom, lá fica só recursos financeiros, e eventualmente equipamentos, etc. E recursos humanos. Pensa como uma necessidade de formação tem que entrar forte. Porque, nunca pude ter, sei lá, alguém na BFNA, e que se me diga que, bom, na voz, um bocadinho, e que se me diga que aqui, cada tipo de procedimentos normais de licenciamento. A gente, bom, eles ficam protegidos, mas tem que conseguir que licença, para ver o que é que está dando. de uma maneira, de uma maneira que o DG fala, em relação à floresta, se se vê que, que corte fazia, de facto, respeitando o biâmetro de peito, que foi observado, etc. Tem que ter informação, mínimo, para poder seguir aqui, etc. Mas não tem exemplo, dequilo, mas, geralmente, pensa como é preciso, mesmo a nível da floresta. floresta, desde a peito, e que conta como é que tem, também, os recursos humanos. Então, que processo de formação, pensa como é que deve ser, alguma coisa, pertinente, nesse contexto, para poder responder, digamos assim, a exigência, tudo, certo? e que por acaso, e que por acaso, que o ambiente, entra nesse processo, essa preocupação, de áreas protegidas, que não está, salvado, para a infelicência ambiental, porque tem um lado de leis ambientais, que não tem, fazer as coisas. Então, se essa parceria, não tem, ainda vem do fim, é esse processo público. É assim, uma inovação. Que por acaso, o Ministro fala, não tem um lugar para ir, é assim, para a inovação. Obrigado. A senhora, a nossa aposição, de perguntas e respostas, seja, pergunta, não tem, interveniente, primeiro, Ministro da Agricultura, depois, também, do Ministro, do Ministro, do Ministro, do Ministro, do Ministro, e do técnico, de ambiente, que vive no nosso centro. Então, pergunta para cada um, desse nome. Uma, uma chica de ante. 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 que estava na altura, o papel daquilo valoso. Segundo o nome da Tecnologia, temos aqui 30% que ele vai por causa da palavra, e que algum pátrio de dinheiro entra. Onde é que está a visibilidade das ações de promovimento comercial? Se gastar 2 milhões e se ganhar, o processo não é certo. Nisso, 2 milhões de dólares. 2 bilhões. Mas provavelmente ele entrou a mais. Uma quinta e dois bilhões. Ou menos, um pouco mais. Onde é que vai? Onde é que pô? Cada reflorestação do vazio. O que passa? Vai desafiado para o diretor-geral de floresta. Fala uma moça, uma equipe fazendo um refloreçamento. O diretor-geral fala a mesma coisa. Precursos capuros. Eu não quero. Eu não tenho que buscar menos para fazer controle. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Se não continuar com eles, eu não sei o que é que é recato. O que é que é que vai fazer? Ministro, desculpa. Deixando seu parado, Governo de Ernestines ou então... ...memando dos governos ativistas? O ministro falou de período de cinco anos. Não interessa. Não é de período de cinco anos. Nós dissemos também, na péssua do novo governo, e sem valores ambientais, na qual está? Não é esconder. E não com os barrigos lá na governança. O ministro, já é balderado nesse final. Eu tenho informações que está na porta de tomar alguns caminhões proibidos, que tem uma madeira, uma sapina, que tem uma armamento de gás e a iluminação, que tem elétrica para a missão, a altura que o presidente acaba recrutando os inquéritos. Tem algum custo para a missão? Ele era primeiro na sanfeta. A resposta é assimilada. Também do diretor-geral. O diretor-geral poderia confirmar a questão. Carmo de apreensão de... Portanto, por favor. Não me falo com essa pergunta. Porque... Quando eu falo com essa pergunta, ele diz com ela. Esse é o nosso trabalho de rotina. Aprende a nossa rotina. Qualquer pessoa que tem o cargo, de forma indivídua, não aprende a ele. Se você for, se você for, se você for, se você for, qualquer cargo, de forma indivídua, não aprende a ele. Se você for custo, se você for custo, se você for custo. Porque sempre, não contamos a coisa clara, se você for subscrever para os ministros. Qualquer pessoa que tem o nome dele? O que você for realiza... Qualquer pessoa que tem o nome dele? Qualquer pessoa que tem o nome dele? Quero que tem o nome dele? para explicar você claramente. Depois que a gente suce dire a direção à direção e Maison nesta fome, compreende a gente que não tem o nosso objetivo e a gente que não tem o traço. Porque a gente tem o nome dele. Isso é um órgão de comunicação social, o papel de uma omissão e que meramente prende uma omissão estanca antes de mal acontecer agora, como é que a prensa está acontecendo? está tudo certificado na lei o que há um comitê de infração é prendido e tem que chegar mediante um autor de notícia de quem diz que é que a lei está recebendo tudo o denunciante e nesse caso, justamente a pergunta para a lei pertinente a nós, tudo o guinês não tem a responsabilidade de denunciar procurando salvar claramente o Coman tudo o que a gente já viu existe tudo dentro da floresta vou poder denunciar não mas sim o nome que é chamado só o que é que o denunciante era que não prendeu que a prensa não tem porcentagem em porcentagem e tem que levantar diretamente para o denunciante na forma sigilosa não é que não se vê então, nesse momento eu não falo como a voz realista vou ter a informação como o camion prendido para mim o papel de dado e agora que o camion descargado técnico está fazendo contagem do que produto custava está fazendo mediante um autor de notícia está enviado para o gabinete e a gente manda pedir parceiro jurídico para poder fazer enquadramento de que é apreensão bom, entendi e mediante o diretor de serviço da inspeção está fazendo inspeção de que espécie depois mandar um parceiro antes de pronunciar qualquer atitude posterior com o navio e que eu só aprendi bem ou aprendi se vai quando gostar todo o mecanismo uma cadeia de estar que está funcionando para que a gente fique no trabalho final do diretor geral alguma pergunta? por um navio de televisão geral sim por um navio de televisão na segunda desde a forma comum que tem nanomato tronco e fazer um inventário para por cima em termos de quantidade e que apenas seja o destino dos troncos é momento que é recebido como nanomato e sobra manga de troncos cortado naquele período de 2012 a 2014 a soma que possibir é governo o período que nós assumimos é justamente em março em março nós entramos no tempo de Cuba falando de dados exatos falando de tal número a minha mãe gostaria de um número que tem a prova segmentar que tem a falar o número que tem a falar durante o período de Cuba, o tempo de percorrer tudo o mato possibir como onde é que eu tronco dita mas antes de Cuba cair eu vou deixar o período que nós falamos de moratório, que eu não falo de espírito, fica claro eu não falo de moratório em mal e bem mas não falo de uma e houve uma maligestão de moratório que a gente tira a proveito de que lá e na sequência, a gente tira a proveito de que moratório e tem que tronco se cortar para 2012, 2014 que ficaram amados de tronco, certo? mas nós estamos no sentido de uma árvore que vive, somos pecadores que a gente tira a mato, é anilha tronco a hora que é anilhado normalmente é tema de sistema nutritivo de vida a gente tira tronco, é a distribuição a gente tira a exibição a gente tira a mão, é que tronco se não tira a mato quer dizer, uma baradeada completa não fala não peraí na hora que o governo decretou documentos que o aluno faz, uma técnica e por um lugar, um presidente da república a gente tem que criar uma equipa que não vai fazer contagem de todo o tronco que tem na mato mas que não seguir para toda a entidade que tem que gerir o ambiente que seriam recursos florestais a gente tem que ter uma transparência total mato total de tudo que a gente tem a gente tem que ter uma fiscalização muito ambiente não fiscalizaram, não não fiscalizaram ministro não fiscalizaram, não fiscalizaram ministro entende? então é a condição que a gente tira não fala a vossa mas estão tantas essências florestais que existem no mato só para complementar essa resposta dentro da lógica depois de fazer o decreto sai, dentro do expositivo lá no decreto, está falando comando ministro de agricultura, ministro de ambiente era porferir um espaço para contar destino de que tronco agora, que lhe depôs que lhe não fazemos depois de fazer o levantamento que vale tanto mas é o momento que o decreto que a promulgada e que até nenhum espaço com os juros do ministro de agricultura do ministro de ambiente que era a fazer o decreto e que lhe não vai obedecer também a regra de cita lhe não vai obedecer então todos os elementos que serão então, no momento não tem problema para ver claramente que aqueles ministros de agricultura porque não vai ser caro que é coadilhado e nem cateu no espaço ainda mais que o decreto que a promulgada se eu me permitem, ministro só para reforçar essa coisa e não me falam e fica muito claro que como essa parceria ainda torna a gente mais fazer pavos o que a gente está nessa missão a gente está nascendo a gente não se não manda de acordo internacional eu tenho que ensinar o que é necessário eu tenho que interpretar eu tenho que seguir e que lhe não apagam o nosso ambiente se vou notar próprio de como é esse processo e um processo que lhe tratado muito bem de transferência porque ambiente faz parte na tomada de decisão não é uma coisa que eu estou usando aqui muito coisa importante talvez vou capanhar a palavra-chave que eu vou lhe usar para fazer perguntas daqui fala como é todo o ambiente que é um inimigo agora porque saia que inimigo agora como é não acabasse e porque ora quando é fazer usar cabalho que inimigo não fala não é uma firme nunca tem que fazer esse objetivo desse processo e para tudo que usa com o direito para que não penalize não o recurso para não gerir de forma racional mas também para que não fugir de compromisso o que é Minha preocupação é essa. Minha missão há mais de 10 décadas e que há disposto de inventar florestal. E o levantamento no fascínio do OAC, será que tem as zonas identificadas de espécies que estão ameaçadas na floresta? Comissão, respondeu-se. Um ponto de resposta. A primeira coisa que nós tivemos para assumir é inventar, exigir um recurso financeiro enorme. Qualquer culpa não vai se inventar, mas não dentro de casa. Não pode se inventar no quarto, porque elas não têm confiança de fim de ano, mas não pode morrer aqui nem em casa. O grande é tudo que ele cuida quando exista. Lá, o último inventário é o Leandro de Pão Sul. É de autenticidade. É de autenticidade, mas não cabe acertar. Ele é de absoluta. É de autenticidade. Tem os inventários pontuais. São curvas das zonas, por exemplo, no parque, pontual, esse é pontual. Falando de inventário dentro de um recurso florestal, uma conta que é o quadro suficiente de homens na altura, pensa que o Dr. Guilherme falou que é importante, nós temos um bate-a-pato condenado, e a nós, que colocamos, justamente em meio de inventário florestal, o que tem que pensar que a gente tem que contar naquela hora do tempo, colocamos esse papo e é tudo que você sabe. Não é para se perder a primeira vez na história de direcção, coisa que nunca passiva. Pode não falar isso. Depois que ensinado a assinatura conjunto de dois ministros, e vai para a população de sua assinatura de direito de lei pública, e o hora que levantado tudo, gosta de cada e vai ser um trabalho técnico-forçado. Já não assumiu toda responsabilidade e todo o companheiro. Se vim dos dólares, vão acabar. Se vim de mal, vão assumir. Que é o que eu vou falar? Nunca mais! Tocura cada vídeo mais algo, por exemplo, a sua assinatura de dinheiro. Vai passar a vender algo em pé. Que é o tipo de andar? O trabalho desejado, cansativo, senhora. Porque naquela hora que procura vender, vão calcular três áreas basadas, esse especial completo deles fora, tem uma base, tem um registro que vai acabar. Vou marcar no número. Tinha um problema. Procurem a fazer um procedimento total do que é específico. Não é uma comunidade, principalmente a portação. Não vai na questão de imagem simples. Uma é simples. Hume é composto. Uma é simples. Hume é composto. Zero, duas, três, três, quatro. Não é assim. Não há problema. Traz técnico. Pode até não ser julgado. Porque olha como no caso, que não tudo precisa ser feito. Porque eu não vou mencionar julgamentos antecipados. A nível de direção, o item INABAT tem controle. Como aqui não vai ser monitorizado? Esse eventual cortes que não é fácil. Direção gerada do Floresta INABAT tem condições de monitorizar. Junto com esse parceiro de monitorizar tudo. É sequência. É com a natureza. Quase me perguntar. É um meio leão que não respondeu. Ele diz o marco. Adivinha novamente de ciclo. De georeferencial. Ele cartou refatura. Área degradada. Não proporciona em momento. Ele focaliza nas áreas degradadas. Na região do olho. No georeferencial. Não cartou refatura. Tem 200 hectares de áreas degradadas. E aquele é o momento. No hospital, ele faz plantação real. E no hospital, ele cria condições de assegurar que plantação para ver esse segmento que não me se faz. Não é só plantar para o inglês vermelho. Mas não consegue também aquilo. Isso é uma brasileira norte-guinense. O que é que ele usa? A gente tem que ir na ética. É o momento do meu velho. 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 É o momento do meu velho 23 hectares. Cada um é que está em 10 mil metros quadrados. O país é o mercado do Mar de Londres. Sem recurso. Sem dinheiro. Sem nada. Com o esforço do meu ministro. Com o esforço pessoal. Com o nome de ser legados. Só o meu velho gostaria de ficar ligado. Mas a gente pensa que ele já está ligado. Ah! Então a gente pensa que ele já está ligado. Não entendi. Como aquele mar. É o meu velho. Imagina assim. Tudo é fácil. E mal. Então, se não contém ele. Alguém tem que fazer. Alguém precisa. E tudo é bom. Só na hora. Tem que fazer. Toda dose. Então, vai crescer. Quando o cara passe. Enquanto, se não continua. Não teve tudo. Área de grácia. Não é fácil. Nação. Tem que fazer. Em meta de cinco anos, seis anos. Guintando no momento em torcida. Quando ele fora. Ação. Nós temos que fazer. Eu não tenho algum problema. Que começa a forar na porta em bar. Como eu não colquava. Que nem me simulher o caramba. Não é só esses dias que ele falam. Bicinão, bicinão, bicinão. É uma força. Não. Não. Então, esse mal é um conselho técnico, um conselho técnico, não foi uma questão importante, uma questão de fenômenos de calamidade. É uma mudança cíclica que tem no mundo, é uma mudança ambiental que tem no mundo. O vento não vem com força e não bateu no caça. O governo não tem a condição de suportar todas as calamidades que eram de caça de mulheres. Construção da zona úmida. Nós falamos que não tem que passar por isso. O que vamos lá buscar? Espécies com o resultado rápido de crescimento. Não tem que passar por isso, mas não tem a condição de viver aquilo. Mas se... o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Exatamente. Essa forma de liquider, de hidratar. Não fala que não tem a condição de vida. Isso é uma mudança. E a água que tem no fogo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Na segunda parte, não tem fogo em espécies de rápido crescimento para poder proteger circundantes áreas de vento que estão vindo. E aquilo lá... E a catafisição se vai entrar na oportunidade. O vento é qualquer árvore em alta. O que está por um sistema de uma outra maneira. Triângulo. Sistema um triângulo assim. Porque quando o vento vem, que espécies de meio crescimento tem que ficar grande, que de intermédio tem que ficar tranquila, que mais rápido tem que ficar atrás. Por que ele queira bater pelo mundo, porque tem que ficar em casa. Se não, para fazer assim, e que ele é a culpa de Vila, só. O nosso fronteira com o Conácteve, o Senegal, Madrid, Babi, que os anos vivemos também, que geram imensidade. Esse é o que eu pensei no momento. Vamos ver o paradigma que eu sou apresentado sobre esse novo visão. Mas o espécie de lá, o espécie de mim que ocorreu, o confecieiro. É o caramidado que existe. Ok, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Com certeza. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas um... E não se envolvendo... O que é assim? A fim da conferência de imprens, a conjunto de ministros de agricultura e ambiental, A propriedade levantamento parcial de moratória de cinco anos, documento aprovado com o Conselho Ministro, decreto, e na pera, após promulgação da Presidenta da República. Essas explicações, por não ouvir, de parte de dois ministros, o governo está determinado nesse sentido, de exatender a passar para diante, e pelo menos ter corte de algumas espécies de não plantas. Muito obrigado, tchau, tchau.